Faço para não pensar, tento acreditar que é passado Vou por mim a relembrar momentos que passamos eu e tu Tu conseguiste, marcaste-me com o teu jeito O tempo passa e o que me faz crer Voltar, por orgulho para trás Oh, tudo o que eu quero é voltar Onde pago as coisas más e a mais Vivo não estar nem aí, mas lá no fundo sou doido por ti A vida corre, não espera, o dia acaba e um vazio em mim Tu conseguiste, marcaste-me com o teu jeito O tempo passa e o que me faz crer Voltar, por orgulho para trás Oh, tudo o que eu quero é voltar Onde pago as coisas más e a mais Vejo a minha imagem nos teus olhos É o reflexo do amor É o reflexo do amor Faço para não pensar Tento acreditar que é passado Onde pago as coisas mais e o que eu quero é voltar Onde pago as coisas mais e o que eu quero é voltar Onde pago as coisas mais e o que eu quero é voltar